Fala galera, é aqui quem? Fala vagabos, manos com mais um vídeo de Fortnite, tô aqui pra jogar uma solito, olha lá embaixo desse ônibus, que loucura, manos, vamos lá jogar uma partida solo e vamos ver no que vai dar né, eu vou ficar lá em Pleasant, lá em Pleasant, sem dó, sem dó, sem remorso da vida né manos, vamos lá em Pleasant Park, o lugar mais adorável de se cair, uma vez era ali que geral caía, tinha as confusão, mas hoje em dia em torres tortas né, mano, torres tortas cara, eu não gosto de cair ali não, não é porque eu sempre morro, porque é muita gente, fora que tem muito camper cara, meu Deus do céu, essa cidade, torres tortas, meus amigos, o que tem de camper é uma coisa inacreditável, principalmente em solo, cê é louco, vamos lá naquela casinha do cachorro lá, padrão, vamos lá, nossa, tá dando umas travadas de FPS, não sei porquê, tá travando muito, mas só, eu vou cair errado, nossa, eu vou cair errado, ah ok, acho que não tem ninguém aqui então, dê boa, nossa, mano, tô dando umas travadas de FPS, jamais eu vi, não, cê é louco, subi azul hein, aí sim, calma de te coçar minha orelha, que delícia de coçar né, nossa, tem gente aqui, what the fuck, tem cara aqui, fudeu, fudeu, deixa eu usar meu slurp já, tem nego aqui mano, what the fuck, eu cocei minha orelha, coloquei o fone, escutei barulho, deixa eu usar meu escudão já, porque eu não quero morrer logo de início cara, eu já quero ficar full life contra o cara, ali tá aqui na sacada, não tá, ali o cara, 70 só, isso não foi HS, isso não foi HS, Por que o cara, opa, tu, que, 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 mano, vocês viram, eu acertei o cara e não deu dano, deu até o barulho do HS, ah mano, não, eu não entendo mais nada, eu não entendo mais nada, só se eu larguei na hora, Por que o cara decidiu cair na mesma casa mano, por que, por que, porque essa casa é uma delícia, Dois medkits já logo de começo, vamos lá mano, deixa eu descartar essa, essa sub silenciosa que é um, um lixinho, Hum, meus amigos, mais escudo, escudo é, essenciales, e o safe ficou longinho, diga-se de passagem, vou meter o pé daqui, Eu nem vi se teve nego que caiu aqui mano, eu juro, eu nem olhei pros lados, não sei, mas acho que ninguém veio aqui nessa casa, Tem baú, tem um GG, opa, dois escudos, não, mas, ah, ah, é disso que eu tô falando, tá ligado, ficar full escudo mano, Isso é o que dá mais raiva quando eu encontro um cara, quando eu atiro nele, ele tá full escudo mano, meus amigos, vão vir aqui, Cara, tá tudo fechado, será que não vem um aniguinho aqui, tem um baú bem aqui em cima, Mas eu estou com uma K47, hein, eu estava querendo uma M4, ah, meus, ah, os deuses me escutaram, eles falaram assim, Os deuses do céu, dos oceanos, dos mares, me escutaram, tem outro baú aqui, é isso mesmo, Casa full baú, ah, não é aqui? É no teto? Eu achei que era aqui, Outro escudo, tá, agora eu já vou usar dois escudão aqui, sem pensar muito na manhã, Na moral, na moral, ah, precisa só um na real, porque eu quero ver se eu acho outro, Quando eu achar outro aí eu vou usar o meu escudo, só vamos rapaziada, só vamos, Ninguém vem nessa casa aqui, mano, ninguém veio, please gente, sério, é um dos melhores lugares Pra você cair, velho, op, up verde, ah, outros, agora, agora eu vou usar, agora eu vou usar, mano, Full shield, tá, eu vou perder HP, mas eu tenho dois medkits, então, isso tá tudo suave, Tem um baú aqui, Um sniper, uma kazoo, vou pegar esse sniper aqui, não gosto dela, mas vou pegar, Ah, beleza, beleza, ela bateu com a cabeça em cima do, Hum, podia ter alguma coisa aqui, hein, podia, hein, não veio ninguém aqui, mano, Vou pegar esse baú, hein, quantos baú que eu já peguei nessa partida, acho que uns 5, 6, Meus amigos, eu vou pegar, porque eu prefiro ficar com escudo do que com aquela sniper que eu não gosto mesmo, Ó, alguém abriu aqui, alguém veio aqui, é, alguém veio aqui, meus amigos, Pegar um baú ali do campo, mas pelo jeito já vazaram, naquela casa ninguém foi, mas vou ir pro safe de uma vez, O cara que veio aqui deve ter subido aquela montanha ali, mas beleza, só vamos pro safe, Cara, meu loot está decente, vou falar real, está decente, eu gosto de ficar com bastante escudo, Mas eu prefiro escudinho ainda, então, se eu achar algum escudinho, já vou pegar, né, Só precisava de uma sniper boa, ou uma bazuca, ou nossa granada, aí eu estaria susta na navussa, A gente vai ter que dar volta no lago? É, no meio do lago que eu não vou passar, né, prefiro perder mais HP, Vou ter que usar a minha kit do mesmo jeito, não é mesmo? Eu tô com pouco material Corre, corre Vou pegar um pouco de material antes de ir pra safe, Porque eu, na real, tô sem nada de material, e tem a cidade logo aqui do lado, Eu acho que vai encontrar negos aí na frente, Eu acho, né, Deixa eu vir aqui pra cima, Eu não vou descer aqui, me rilar aqui atrás da árvore, se não tiver ninguém, né? Só vamos, mano, só vamos se rilar aqui, e só foi, só foi, matamos um cara só, Cara, eu não sei porquê, mano, mas eu não encontro muita gente em solo, é sério, E olha que eu não caio em lugares, nossa, Aquele lag básico do dia a dia, Eu não caio em lugares, tipo, Que não existe, por exemplo, Caio em Pleasant, achei um cara, Claro que se eu caísse em torres tortas, Eu iria achar 915, cara, Mas, eu não gosto de cair lá, Mas eu caio em Pleasant, né, Teoricamente é o segundo melhor lugar, E eu só vi um cara, então, É isso, é sério, eu não encontro muita gente em solo, Lógico que o pessoal não gosta de fazer os mesmos caminhos que o meu, Tipo, na real passa um cara aqui, mas, Certamente foi bem antes, Subir aqui, eu vou pegar a montanha, Tô sem sniper, né, mas, Construir aqui antes que eu caia, Opa, madeira grátis, e eu quero, E eu quero, Vamos fazer o seguinte, ó, Quando eu achar um cara, Eu já vou rushar nele, pode crer? Eu gosto de rushar, mano, Só que em solo eu não encontro muita gente, cara, Simplesmente, Ou eu sou muito cego, Porque eu não vejo ninguém, mano, Certo, Estamos pertinho do safe, Estamos de boa, opa, Bazuca, Bazuca por aí, Ok, ok, vamos dar uma olhada, Vamos descer por aqui? GG Bazuca foi por aqui, manos, Cadê, cadê? Cadê você, Eu tiro da bazuca? Ó, tem um cara ali, Ele não viu, Ai, Podia não ter me visto, né, É milhante Ah, um tiro e você morre, Um tiro e você morre, Vem, Vem, Oi, Só uma balinha Pá, Magic Key de Sniper? Vou pegar Sniper no lugar do escudo aqui? Pô, peguei a Quatro azul E GG, meus amigos Só foi Agora sim, mano, Vamos lá, Pegamos um pouco de material, Caratinha Estamos com um material, Mais ou menos uns Seiscentos, Setecentos, Pegamos um pouco mais, Tô com medo que tenha Pessoal aí Em South Springs Se tiver algum camper aí Eu tô ferrado Tem alguém? Alguém? Não, acho que não Acho que não Opa, o safe deu aqui pertinho, hein Milagres estão acontecendo Quero material Quero material Eu preciso material Eu não encontro ninguém, mano Acho que vai ter nego aí nas fábricas Vamos nas fábricas Que eu tô Me sentindo que vai ter cara aí E eu quero encontrar Oh, mano, só tem Onze Agora Caras vivos Eu só encontrei dois Literals Mas como eu falei, né Aposto que vocês viram alguém Que eu não tenha visto Porque eu sou muito cego Eu juro Eu tenho uma visão de De águia Ao inverso Tem ninguém aqui mesmo? Tem ninguém aqui mesmo? Trap? Trap? Tem baú aqui, mano Tem baú aqui em cima Ok, não dá pra construir aqui Deu trauma por trap, mano Quantas vezes já morri por trap Meus amigos Pegou um pouco de madeira Essas paradas aqui Dão muita madeira, mano Céu Pra munição também Caramba, mano Eu não tô escutando nada Só tem cinco caras vivos Não tem ninguém por perto aqui? É sério isso? É sério isso? Ah, o safe não deu aqui Só porque eu queria botar Umas trap, louco Opa Vi, hein Te vi, hein Vamo lá, vamo lá Vamo lá no cara Vamo rushar, mano Vamo rushar Que eu quero matar alguém O cara tava por aqui Valeu, cara Acho que ele não me viu Não me viu Me tira Me tira Me tira que o primeiro tiro não pegou Ó Tá pelado Tá pelado Opa O cara não me viu Nice, nice Calma, calma Hum Skylight Dior É isso mesmo? É isso mesmo que eu estou vendo Ah, o cara tá cheio dos loot, hein Não queria falar nada A gente vê se tem alguém aqui por perto Acho que não Vou pegar o loot aqui do cara Tá, eu vou Tomar meu escudo aqui Porque... Não, mentira O cara tem escudinho Tem? Tem Tem escudinho Vem pra mim, escudinho Ok Hum, ele tem sete escudinho Ah, eu devia ter usado meus dois escudão Ah, deixa Eu vou levar Vou levar os escudinho dele Já era Será que eu pego lança-granada ou sniper? Eu vou ficar com sniper Vou ficar com sniper Não necessito de lança-granada Quero jogar com sniper Eu acho que até a lança-granada é muito melhor agora Nessa fase final do jogo Mas Eu gosto de jogar de sniper, então Tudo pela diversão, não é mesmo? O que foi isso, mano? Tem uma base lá Certeza que tem gente lá Certeza, né, mano? Tem alguém aqui? Não Acho que não Lado bom é que eu tô full material Isso me alegra Cara, acho que eu vou subir aqui nessa montanha A pontinha dela tá no safe Pontinha da pontinha Ai, mano É essa pontinha que tá no safe Caramba Ai, fiquei preso, mano Obrigado Fazer um chão aqui Antes que Fique preso de novo Agora aqui Hum Quem atirar? Ah, lá O cara lá na base Nossa, mano Olha esse safe Tá aqui tocando o meu rabo Tem um cara ali e um cara lá Tá, eu já avistei os dois inimigos Só que Ah, mano Ninguém vai rushar Eu quero fazer alguma coisa Só que minha posição tá uma merda Aquele cara Eu não sei na real O cara não tá ali Ele tá na outra Vou descer, mano Não tô afim de esperar, não Não tô afim de esperar, não Ele não tá nessa basinha aqui, né Não, não tá, não Ele já teria me visto O cara deve tá naquela ali De madeira, sei lá Tá por aí E o outro cara tava lá atrás Ok, ok Ok, o cara avançou O cara avançou Te vi, amigo Eu te vi Não se preocupe Ah Vamos ver O outro tá por aqui Tá, eu tô no meio dos dois Isso significa Morte na certa Agora que eu vi que eu tô com nove armadilhas, mano Nunca critiquei Ah, o cara tá fazendo a base ali Hum, interessante E na real eu não tô no safe, né Tem que ir pro safe Cara Eu vou fazer mais um andar Só pra ver se Deixa eu ver que a direção aqui Se eu consigo Matar aquele cara ali, mano Ah Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quem sou eu, né Vou ruxar no cara Fazer base Eu quero ruxar nele Nossa, mano O cara fazendo dual pump Achei que ia morrer O cara na dual pump ao vivo, mano Dual pump ao vivo Mas o cara se esqueceu Que eu tô com um escalade de ouro, né, mano Nunca perdi Deixa eu usar meu kit Outro cara Tá, outro cara não tá ruxando Isso é bom, isso é bom Se o cara fosse esperto, outro Ele iria se aproveitar Que eu tava lutando com o cara E ruxava também Mas pelo jeito ele não ruxou, né Pelo jeito ele não ruxou O cara tá por aí, certeza Ó Onde é que tá tu? Onde é que tá o cara, mano? Tem tanta construção que eu não vejo ele Tá, mas ele tá ali Eu vou pegar o lança de granada do cara E vou usar, mano Agora chegou a hora do lança de granada Beleza Os piores tiros da minha vida Opa, acertei, hein Ah, cê tá ali, é o cara ali, ó Acho que eu vi um gatinho Nossa, cê, mano Tá, o cara tá ali atrás daquela escadinha Só uma Sei, ah Não é que matou mesmo Mano, vitória aqui Batei cinco Batei só no final, na real Acho que os últimos três que sobraram, eu matei Mas é que eu não encontrei muita gente Enfim, mano Partidinha aqui Como se diz Uma partida sólida, né, mano Ganhei aqui de boa, mano Enfim, espero que vocês tenham gostado da partidinha Partida bacana Vitória aqui com o cara loirinho, é, mano Loirinho é o É o mito, né, mano E é isso, mano Se você gostou Não esquece de deixar aqui o like Me ajuda demais, tá ligado E é isso, mano Até o próximo vídeo Valeu E eu fui